Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Então, hoje eu tô gravando no fone do celular, porque, nossa senhora, está horrível gravar nos microfones que eu tenho aqui. Então, eu espero que vocês gostem mesmo assim, tá bom? Eu vou providenciar realmente um microfone ou um adaptador. Eu ainda tenho que saber o que aconteceu. Então, tá. Hoje nós vamos comer o quê? Feijão, carne ao molho branco, arroz e alface que tá aqui. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou comer. Vou começar por aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Amor do passo. Olha o tamanho dessa folha Eu vou fazer aquela trouxinha que eu gosto de fazer Eu vou fazer a minha filha A carne tá fugindo de alguém, gente Meu Deus A carne tá fugindo de alguém 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 A carne tá fugindo de alguém